Lembro um pouco. O meu pai estava pescado, era pescador. Agora, naquele tempo, os peixes moriam ao pé, muitos. Mas agora, diminuiu-se, logo ficou pobre. Não ia aceitar porque ele conseguia dar dinheiro para matrículas, comprar meus cadernos, fazer tudo por tudo para mim. Não ia aceitar. Ele conseguia comprar um saco e deixar no dentro. Mas, nesse momento, não conseguia comprar um quilo. Mais um saco, nada. Não tinha essas condições. Eu esperava estar bem na minha casa com meu marido, ficar bem. Não sofreram. Mas assim, tu vai sofrer. Não tenho condições.